Você que vai fazer o Enem esse ano, precisa receber 7 conselhos que vão ajudar você a ir melhor na prova e a não cometer os mesmos erros que todo mundo comete. E se você comete os erros que todo mundo comete, você tem a nota que todo mundo tem, que é a nota média do Enem, que são 600 pontos. Então, eu realmente espero que você veja todos esses 7 conselhos, porque eu selecionei com todo cuidado para você, principalmente conselho 6, tá? Eu vou dizer o conselho 6 e o conselho 7 são os que eu considero os mais relevantes, assim, para essa reta final para o Enem. Então, de coração, vamos começar a ver aqui agora, porque eu tenho total convicção que você vai abrir a sua mente demais, tá? Primeiro conselho, a estrutura da redação do Enem, ela não é dividida em 3 partes, ela é dividida em 10 partes. Que 10 partes são essas? Elas não é dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso aqui, introdução, é um nome genérico que a gente dá para um parágrafo. Só que esse parágrafo tem partes de subdivisão ali. Então, basicamente, é assim que funciona a nossa lógica quando a gente fala em introdução. Então, por exemplo, em vez de você pensar em introdução, pense nas 3 partes que compõem essa introdução. A mesma coisa é desenvolvimento. Em vez de você pensar em desenvolvimento, pense nas 4 etapas que subdividem em desenvolvimento. E a conclusão, pense em 3 etapas. Então, você percebe, ó, 3 para a introdução, 4 para o desenvolvimento, 3 para a conclusão. Então, ao todo são 10 partes e não 3, como as pessoas costumam dizer por aí. Segundo conselho, o Inep, muda a correção e não comunica os estudantes. Isso é bizarro. Não comunica, às vezes, nem os professores. Só comunica os corretores de redação que são classificados lá no processo oficial. Então, o que você tem que fazer? Você tem que correr por fora para encontrar essas mudanças. E algumas são verdades, outras são mentiras. Bom, no dia de hoje... É mentira! E saber quais são as mudanças que vão afetar a redação desse ano. Então, é muito importante, inclusive, você fique ligado aqui no meu canal. Porque sempre quando tem mudança, eu trato aqui. Por exemplo, ano passado, teriam mudanças. Só que o Enem resolveu retroceder no meio do caminho e não mudou. Mas, basicamente, galera, não se estresse nem fica ansioso com isso, não. E quem faz uma boa redação, faz uma boa redação, independentemente das mudanças que estão acontecendo ali. Basicamente, o que geralmente muda? Muda ali o comportamento de... Por exemplo, a vírgula era analisada como um desvio de gramática. E ela passou a ser analisada como uma falha da estrutura sintática. Então, o que isso muda? Em vez de eu poder cometer dois erros de vírgula, porque eles eram classificados no desvio da estrutura sintática, eu, a partir de agora, posso cometer apenas um desvio de vírgula, porque ela mudou. Agora, ela é classificada como um desvio de estrutura sintática. E eu só posso cometer apenas um desvio de estrutura sintática. Quando você percebe que isso muda a vida da pessoa que sabe vírgula, não muda. Por quê? Quem sabe vírgula não erra nada. Então, se não erra nada, ela não tem a vida inalterada. Eu vou deixar um vídeo de vírgula que eu fiz aqui no canal, que é muito bom. E vou deixar lá no final do vídeo, pra você ver como quantidade desse, pra você não ficar com esse pensamento limitante que você tá aí agora na cabeça, que é assim, ó. Ai, mas é muito difícil não ter erro de vírgula. Se você pensou isso na hora que eu falei, talvez você tenha pensado, é porque você tá com dificuldade, só que não precisa, cara. Porque eu já simplifiquei, eu já aparei a grama que você tem que percorrer. Agora, é só você percorrer nessa grama que tava paradinha. Gostou da metáfora, né? Que demais! Terceiro conselho, não adianta acertar o tema do Enem, tá? Vão nessa reta final, surgir vários tios do churrasco, falando assim, eu acho que o tema vai ser Olimpíadas, eu acho que o tema vai ser voto. Só que não tem que achar nada, porque mesmo que se você acerte o tema, isso não garante que você tenha uma nota alta. E o fato de você nunca ter feito uma redação sobre aquele tema, não quer dizer que você vai mal naquele tema. As minhas alunas que tiraram mil na redação, nenhuma delas tinham feito um tema idêntico ao tema do ano que elas tiraram mil. Nunca, não fizeram. E mesmo assim, elas foram lá e fizeram, tiraram mil. Então, acertar ou não o tema, não está ligado ao seu sucesso na redação. Eu tive um aluno, uma vez, num curso presencial que eu trabalhava, aluno que não queria nada com nada, mas ele acertou o tema. Foi o tema do Enem, em 2016, que foi sobre a questão da intolerância religiosa. E ele chegou pra mim e falou assim, Caraca, pra fim, acertei o tema, muito bom, sabia que ia ser isso, pá, acertei. Acertou. E de fato, ele tinha acertado, que ele, de fato, na semana anterior tinha falado isso. Só que aí eu perguntei, e aí, como é que você foi? Cara, foi muito mal porque eu não sabia começar. Ah, porque ele ficava ali apostando nos temas e não estudava de formas pra começar a redação. Tá, tirou uma nota super ruim. E foi no ano que eu tirei mil na redação. Tirei mil na redação sobre o tema da intolerância religiosa. E eu levei os meus alunos ao nível de excelência naquela redação ali. Ele não quis, porque ele ficou focado em que? Acertar o tema. Os outros alunos que ficaram focados em ter estratégia pra todos os temas, não acertaram, mas o que aconteceu? Eles tiraram nota super alta na prova do Enem. Então, em vez de gastar sua energia tentando acertar o tema, gaste sua energia tentando se entender em todos os temas. Quarto conselho. Não busque criar argumentos, busque selecionar os seus argumentos. Eu sempre falo com os meus alunos. O Enem, na hora que ele vai lá dar aula da competência 3, A competência 3 diz, o aluno deve selecionar, relacionar, organizar e interpretar. Fatos, ideias, opiniões. Não tem que criar argumentos nos critérios de correção da argumentação do Enem. Não tem que criar, porque o Enem não espera que você seja criativo. O Enem espera que você seja efetivo. Qual que é a diferença entre ser criativo e efetivo? O criativo tem que criar na hora. O efetivo, ele tem que fazer na hora. Então, em vez de você criar o seu argumento, faça uma seleção dos melhores argumentos. E quais são os melhores argumentos? São 6. Demo AI, desigualdade, egoísmo, moda de manda, omissão do Estado, antigo de pensamentos e invisibilidade. Tem um vídeo aqui no meu canal também explicando sobre os argumentos. E se você realmente quer atirar uma rota alta no Enem, você não precisa acertar o tema. E nem precisa criar argumentos. Sabe por que você não precisa? Sabe por que você não precisa saber o tema? Porque todo tema do Inep, todo, sem exceção, se divide em três grupos apenas. Temas que falam sobre meio ambiente, temas que falam sobre coletividade, temas que falam sobre grupos específicos. Então, você não precisa saber sobre todos os centenas e milhares e milhões de temas que caem no Enem. Basta você ser excelente na hora de escrever sobre meio ambiente, coletividade, grupos específicos. É muito mais fácil do que você imagina. E é isso que eu ensino no meu curso Fórmula dos Três Modelos. Por que o nome é esse? Porque ali eu te ensino a ser excelente na redação e não ficar dependendo de acertar o tema. Para você se tornar meu aluno e minha aluna no curso Fórmula dos Três Modelos, faz o seguinte agora, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. E agora, bora voltar aqui para o conteúdo. Beleza! Então, agora, o próximo conselho é pesquisar repertórios mais gera ansiedade em você. E provavelmente você já sofreu, sofre com isso. Toda hora que você vê um tema novo, você vai lá e pesquisa um repertório novo. Tema novo, repertório novo. Tema novo, repertório novo. E o que acontece? Você fica com uma overdose de repertórios. E aí, na hora do vamos ver da redação, você não lembra de nada. Por quê? Porque você foi um acumulador compulsivo de repertórios. Mas eu não até um programa com você. Acumuladores compulsivos de repertório. Estamos aqui agora com uma senhora que acumulou 48 milhões de repertórios ao longo do Enem dela e não conseguiu usar nenhum no dia da prova. Por quê? Porque ela esqueceu tudo. Ela foi uma acumuladora compulsiva e não foi estratégica. Então, não adianta nada você decorar repertórios, buscar repertórios para todos os temas de forma específica. Tenha repertórios estratégicos que se encaixem nos temas. O problema é que muita gente fala muita besteira no YouTube. Fala assim, cara, não é para você ter um repertório só que comece toda a redação. Tem muita gente que fala assim, tenha repertórios específicos para cada tema. Muitos professores, inclusive. Só que esses professores, no dia da prova, não vão estar lá junto com você para te ajudar. Então, você tem que saber o que é melhor para você. O melhor para você, já estou te falando, é ter um repertório bonito que sirva para vários temas e que não te dê ansiedade. Seus meus alunos, eles já sabem exatamente qual foi o repertório que eles começam. Sabem exatamente o repertório que eles desenvolvem. E já sabem exatamente o próximo repertório do próximo parágrafo do desenvolvimento. Por quê? Porque não adianta, no dia da prova, eu estou tendo muitas opções. Se você der uma opção para o cachorro, se ele vai comer ou se ele vai beber, ele vai morrer de fome e de sede. Tem que dar uma única opção. Tá, metáfora horrível do cachorro, né? Eu não gostaria menos da metáfora. Beleza? Sexto repertório. Desenvolver uma boa argumentação no improviso é impossível. É impossível fazer uma boa argumentação no improviso. Não tem como. Você precisa de uma estratégia, um método. e eu ensino para você o método, que é o Demo AI. O que é o Demo AI? Estão nos seis argumentos clássicos. Para cada argumento, o Demo AI tem uma estratégia diferenciada. Inclusive, eu falo disso aqui no meu livro. Está na página lá que explica sobre a argumentação. E é essa página aqui de competência 3. A competência 3, inclusive... Cadê você, menino? Aqui, a competência 3 é um capítulo em que eu faço em checklist. Então, basicamente, eu coloco quais são as etapas que o aluno tem que seguir para ir bem na competência 3. O bola. Se você tem o meu livro na página de número 144, começa a argumentação. Se você não tem o livro, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. Beleza? E o sétimo e o último conselho é não tem que ser especialista em redação para tirar mil na redação. Não precisa. Ah, você tirou mil com seu professor. Cara, não tem nada a ver. Eu tirei mil porque eu tenho uma metodologia que me ajudou a tirar mil. E essa mesma metodologia ajudou os meus alunos a tirarem mil. E se você tirar 900 pontos com essa metodologia, já vai ser o suficiente, muitas vezes, para passar na sua faculdade. Então, mirar no mil para alcançar os 900 mais. Não adianta você ter uma expectativa que você vai tirar mil se você não tem os detalhes para tirar o mil. Você nunca alcança o nível da sua expectativa. no dia da prova. Você alcança o nível do teu treinamento. Se a tua expectativa é no mil mais do seu treinamento para 600, tu vai alcançar 600. Agora, se o teu treinamento está para o mil, você vai alcançar o mil. Pelo menos, essa é a sua lógica. Quem tem expectativa e não tem treinamento fica só no nível do treinamento. E eu espero realmente que você esteja se dedicando e se especializando para tirar uma nota super alta na redação. Beleza? Então, essas aqui, galera, são os meus conselhos que eu tenho para te dar nessa fase, nessa prova. Espero que você tenha compreendido todos. E agora eu vou deixar aqui um vídeo muito bom sobre vírgula que vai ajudar e vai abrir muito a sua mente. Clica nele que eu estou vendo. Valeu. Tchau.